Oi meus amores, hoje é sexta-feira, gente, e sexta-feira começa os babados, tá bom? E eu vou contar um babado que aconteceu de final de semana, eu não vou citar o nome da menina, mas é babado esse vídeo, tá bom? Gente, eu encontrei uns colegas meus, policiais, tá bom? No supermercado, onde eu fui fazer a minha compra, no supermercado, mas é sexta do povo, aí eles falaram assim, Xandiu, manda beijo pra nós, os policiais que trabalham na polícia civil, tá vendo, bicha? Eu tenho amigos policiais, mana. Ah, e tem o meu amigo também, o delegado, o doutor Alex, que ele que tá trabalhando agora em Eresê, e um beijo pra todos os policiais de Eresê também, adoro. Alex, um beijo, amigo. Um beijo então para os policiais da Civil, o Robson, Inácio, Francisco, Júnior, um beijo, tá, meus amores? Um beijo para os seus escrivões também. Um beijo para o meu amigo, gente, é o Edson, ele mora lá na Marreca, né? Um beijo para você, querido. Não, ele mora na Marracoro, bicha, de cima. E um beijo para todo mundo de congueiro, tá, mana? Mano, eu tenho amigos policiais, vocês não acreditam, fica aí. Eles são gatos. Aqui tá fazendo a tubulação, encontrei esses boyzinhos aqui, ó, lacrando, trabalhando, né? Vamos deixar eles trabalhar. Vamos para o vídeo, bicha. Vou ficar famosos, adoro. Gente, é o seguinte, de final de semana, hoje é sexta, tudo acontece de sexta a domingo. E eu estava, né, eu fui na casa de um colega meu, quero até mandar um beijo para ele. Luan, meu amor, e tua esposa, Karine, do BNH Novo. E aí eu, então, assim, estava tendo um Halloween no clube paparazzo aqui na Rua C. Tá, mana? E aí eu não ia nem passar, bicha, por lá, assim. Olha como são as coisas de Deus, né? Nunca eu saio à noite. E nesse dia eu fui, então, lá para a casa do Luan, para a tua esposa, né? E aí, como já estava tarde, eu peguei, então, passei na Rua 6, lá no paparazzo. E estava tendo um Halloween do meu amigo Besourinho, né? Um beijo, Besourinho. Que ele lacra. Aí, bicha, eu estou vindo embora. Eu já tinha tomado umas, né, querida? Eu já estava para lá de Bagdá. Mas eu estava ciente da minha moto lacração, né, querida? Não tinha bebido muito, não. Aí, bicha, agora que veio o babado. Então, assim, eu encontrei até o meu amigo, que veio de Luiz Eduardo, o Ítalo, do Polivalente. Eu tenho ele com o meu irmão. Eu fiquei conversando com ele um pouco, né? Fui embora. Aí eu estou indo embora, bicha. Encontro três, quatro meninas. Quatro meninas. Aí uma delas me parou na Rua 6. Xandinho, Xandinho, bicho, a bicha. Eu falei, é o quê? Eu tomei um susto. Mulher, nós sabemos que você ajuda todo mundo. Pega essa nossa amiga aqui, que a bicha está travada, trincou. Mano. E eu olhava assim para a menina. Eu falei, misericórdia. Essa daí está com a pomba gira, Zé Pilintra, Tranca Rua. Está com tudo. Mano, a menina. Estava desorientada, perdida no mundo. Aí eu falei assim, menina, como que eu vou colocar ela na moto? Falei, ajuda a colocar ela na moto. Bicha. Eu não sei como ela conseguiu subir, porque eu também já estava, né? Aí eu peguei e falei assim. Aí as meninas, colega dela, colocou ela lá em cima da moto. Beba, 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 bicha. Beba, beba, beba. Parece que a alma dela tinha saído do corpo dela. Você já tomou um porra assim de ficar trilouco? Louco que esquece as moções de tudo. Nem sabe o que aconteceu no outro dia? Presta atenção. Aí, bicha. Olá, tudo bem? Aí, bicha. Mano, é babado que acontecem essas coisas? Aí sobra pro xantinho. Mas assim, eu ajudo todo mundo, que eu sou dessas, né? Aí tá. Aí as amigas dela pegaram, colocaram ela em cima da moto. Eu falei, amiga. Eu nem conheci a menina. Eu falei, pega aqui no meu pescoço e na minha cintura e segura. Mulher, não balança a moto, senão nós vamos cair, raparica. Menina, ela segurou. Bicho, foi uma indaga. Eu falei, você mora na onde? Ela falou, eu moro no BNH novo, xantinho. Tal rua. Tá. Gente, a menina começou a balançar a moto. E ela? Ai, vamos beber, xantinho. Vamos beber. Eu tô com dinheiro. Eu falei, mulher, não precisa mais beber, não. Já tá trilouca. Você já tá beba. E aí, brode? Você já tá trilouca. Você tá beba. Daí, vendo o bicho. Você quer beber. Não, vamos procurar bar. Vamos procurar bar. Falei, não, mulher. E eu com dó da menina, mana. Que tal? Aí eu só peguei e falei, bem assim, pra ela. É. E ela querendo beber, bicha. Já tava pra lá de Bagdá, mana. Sem noção de tudo. No final de tudo. Eu não sei o que ela tomou naquele Halloween. Acho que ela tomou muito drink, muita cerveja. Menina, porque ela estava louca, 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 mana. E eu me preocupei com ela, porque se ela estivesse andando assim na rua, Deus o livre, alguém ia fazer a maldade com ela, gente. Porque ela estava sem noção de nada. Beleza. Peguei, né, bicha? Assim, por... Deixei ela na porta da casa dela, quase. Aí ela pegou, então ela foi e entrou. Né? Pra casa dela. Aí nisso, eu fiquei pensando lá em casa. Falei, ai, que menina doida, meu. Travada de cachaça, né? Sem noção de nada. Se fosse outra, eu ia fazer a maldade com ela na rua naquelas horas da noite. Tá. O que aconteceu depois? Bom dia. Aí, ela me chamou no Instagram. Ela foi lá, me mandou mensagem. Ela falou, Xandinho do céu. Meu, muito obrigado, Xandinho. Se não fosse você. Falei, que se não fosse eu, minha filha. Que Deus me preparou pra passar naquele lugar, porque eu não iria nem passar. Ai, que susto! Os meninos da água chique-chique. Nervosa. Esses boys é fogo. Um beijo pra todos os boys da água chique-chique. Aí, ela me agradeceu, mano. Pelo que eu fiz com ela, né? Poderia ser até com você que estivesse louco, travada, aí caindo aí zonzo. O Xandinho ia lá te ajudar. E ela, gente, teve aquela... Ela tem aquele reconhecimento, amiga. Não foi, amiga? Né? Então, assim, mulher se controla da próxima vez. Rapariga, bebe menos. Você... Bebe menos, amiga. Mano, então o povo daqui de Chique bebe demais. O povo... Aí, ela falou, Xandinho, eu tô aqui numa ressaca, porque tá girando tudo. Eu que nunca mais be, porque todo mundo que bebe cerveja, que fica desse jeito, vomitando só no miojo, com limão, é... Diz que não bebe nunca mais. Eu já tenho... Eu já tenho duas semanas que eu não bebo, viu, amiga? Né? Então, assim, gente, se controla, mano. Porque tem gente que perde totalmente a noção, mano. Parece que dá um branco, assim, na memória da pessoa que não lembra que fez nada. Quando eu bebi, era bem assim, bicho. Eu perdi a noção de tudo. No outro dia, eu nem lembrava o que aconteceu. Ai, Josh, é bem assim, mano. Cachaça é fogo, fia. Cerveja mistura tudo com isso, que é energético. Hum! Né? Então, bebe com moderação. Se controla, bicha. Se controla. Porque é babado, cachaça, viu? E principalmente quem não aguenta. Eu mesminha não aguento. Então, eu parei. Posso tomar uma ou duas, né? Só. Mas assim, pra encher a cara, pra ficar loucona. Trilocona, eu não, meu amor. Parei, eu não. Então, final de semana, esqueci que é assim, mano. O povo fica triloco. O povo gasta mesmo. E ela queria beber triloco, olha. Falei, não, amiga. Eu vou deixar você na tua casa. Aí eu tive a consciência e deixei ela na casa dela, né? E foi isso, mano. Sabe? Ela, minha amiga, é doida. E ela conversa comigo até hoje. Lá no Instagram. Tá? Então, beba com moderação. Não vai encher a cara de caixão. Pra não perder a consciência, tá? E é isso. Fala, já aconteceu, Jantinho. Dá o joinha e compartilha, tá? E deixa os comentários. Que eu adoro. Boa noite, semana. Ai, cansei.